Era uma vez uma linda onça-pintada chamada Pintadinha. Ela vivia nas florestas densas do Brasil e era conhecida por todos os outros animais pela sua beleza e coragem. Pintadinha tinha um sonho especial, realizar uma grande festa de aniversário para celebrar seu dia, que coincidia com o Dia Internacional da Onça-Pintada, 29 de novembro. Era uma manhã ensolarada quando Pintadinha decidiu reunir seus amigos da floresta para uma reunião importante. Todos vieram correndo, o macaco-juca, a arara-zulinda, o tamanduatico e até o sapo verde chamado cururu. Pintadinha subiu em uma pedra e anunciou animadamente, amigos, este ano quero fazer uma festa como nunca se viu. Um aniversário para lembrar. Os amigos ficaram empolgados e começaram a discutir sobre os preparativos. Azulinda, que adorava cores, ficou encarregada das decorações. Juca, sempre brincalhão, tomou para si a responsabilidade dos jogos e brincadeiras. Tico, com seu focinho curioso, decidiu cuidar das comidas deliciosas, enquanto o cururu, com seu coaxar harmônico, ficou responsável pela música. Com o passar dos dias, cada amigo trabalhava arduamente. Azulinda recolheu as mais belas penas coloridas para decorar a festa. Juca inventou jogos engraçados e criativos. Tico preparou uma variedade de folhas e frutos para agradar todos os paladares, e cururu ensaiava seus coaxares para que todos dançassem sem parar. Finalmente, o grande dia chegou. A floresta estava cheia de cores e risos. Todos os animais compareceram para celebrar com pintadinha. Houve dança, música, histórias e até um momento emocionante em que todos os animais se uniram para reafirmar o compromisso de proteger a floresta e seus habitantes. Especialmente a unça-pintada, que ocupava um lugar tão especial nos corações de todos. Pintadinha estava radiante. Olhou ao redor, viu seus amigos divertindo-se e sentiu-se contente, não apenas por sua festa, mas por ver como todos estavam unidos por uma causa maior. Ela subiu em uma pedra novamente, com voz firme e emocionada, agradeceu. Obrigada, queridos amigos. Hoje não celebraremos apenas meu aniversário, mas a vida e a importância da nossa floresta. Unidos, podemos garantir que muitos outros aniversários como este venham a acontecer. E assim, com alegria e promessa de proteção, a festa continuou até que o sol deu lugar às estrelas. Todos os amigos de Pintadinha voltaram para suas casas sorrindo, sabendo que o futuro da floresta estava em boas mãos ou patas. Pintadinha quer dançar, hoje é dia de festejar, com seus amigos da floresta vamos rir e se alegrar. Tem macaco no balanço, papagaio faz o anúncio, vem dançar a noite inteira que hoje é o dia da onça pintada. Parabéns para a pintadinha, nossa estrela brilhantinha, a noite toda de folia, viva a nossa rainha. Cachoeira tá brilhando, lua cheia tá dançando, passarinhos tom-tom, floresta vira salão. Vamos juntos celebrar, na floresta ecoar, todo mundo a cantar, hoje ninguém vai parar. Parabéns para a pintadinha, nossa estrela brilhantinha, a noite toda de folia, viva a nossa rainha. Parabéns para a pintadinha, nossa estrela brilhantinha, a noite toda...